Olá meus alinháticos, pra você que assim como eu começou a fazer dieta novamente trago pra vocês um lanchinho da tarde que fica pronto em 30 minutinhos e leva só 3 ingredientes Então meus alinhados, tá aqui pra vocês, tá? Essa receita aqui maravilhosa, que é esse bolo de aveia com banana pra vocês que tá aí tentando fazer dieta, tentando não comer besteira Tá aqui, tá? Super fácil, super rápido Esse maravilhoso bolo, ele fica bem fofinho Eu já cortei um pedacinho aqui pra vocês verem, ó Como ele fica bem fofinho, né? Tem pedaços de banana É muito bom, muito saboroso aí com um cafezinho bem quentinho Então, fique aí com o passo a passo do nosso bolo de aveia com banana Sem farinha pra vocês, uma receita diet e light, tá? Então vamos lá aprender a fazer? Bom meus amores, começamos aí amassando as bananas, tá? Eu amassei 4 bananas E uma dica legal, quanto mais madura a banana, mais doce vai ficar o seu bolo, tá? Esse bolo de aveia não leva açúcar, não leva farinha Então por isso que a banana tava bem madura A minha não tava tão madura assim, mas não precisei aí colocar o açúcar Porque ficou um docinho gostoso, certo? Então amassa aí as bananas, tá? Bem amassadinha, tem que amassar bem até ela virar uma papinha Depois que você amassa as bananas, vamos para os ovos São 4... eu usei 2 ovos, tá? Para essa receita, 2 ovos inteiros E agora vamos bater os ovos Bate bem Se você não gosta de cheiro de ovo no bolo A dica legal é você peneirar a gema, tá? Tirar aquela película dela que não fica cheiro de ovo Agora a gente vai misturar a nossa banana que a gente machucou, certo? Coloca aí com uma xícara de farelo de aveia em flocos finos Essa minha xícara tem 200 gramas Mistura, 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 mistura bem, tá? Vai ficar aí aquela massinha aí homogênea Que a gente sabe, vai misturando Eu estou usando um garfo porque a pessoa ainda está comprando o tecido de cozinha, tá? Então tenham paciência As coisas vão melhorar Por enquanto, a gente se vê com o que tem E para dar aquele gostinho maravilhoso aí Vamos colocar a canela Gente, a canela é a gosto E é opcional, tá? Eu coloquei aí mais ou menos Uma colher de canela em pó A canela é opcional, mas é legal você colocar a canela Porque a canela, além de dar um cheirinho maravilhoso Dá um gostinho maravilhoso aí No nosso bolo de aveia E coloquei uma colher Que é a medida da tampinha De fermento para bolo Misturei, misturei, misturei todo Bonitinho Com calma e delicadeza Fazendo meleira Porque senão não é a Lili Não é a Lili E vamos lá agora colocar na forma Minha forma é uma forma pequena Que eu faço pudim Eu untei só com margarina Tá? Despejei toda a massa na forma E fazendo meleira Claro, óbvio Porque temos que fazer meleira Né? E agora vamos levar essa massa ao fogo Até dourar Desinformar o nosso bolo, né? Pegar o pratinho Bolinho Tá? Ficou 30 minutos no forno E vamos lá Pra quem tá fazendo dieta Tá aí o nosso bolinho Tá? Olha como fica fofinho Nosso bolo De aveia pra vocês Tá bom, meus amores? Hein? 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 E agora vamos partir, né? Vamos ver como é que fica Essa maravilha por dentro Como eu comecei a dieta Então eu tô Comendo muito aveia Olha isso Olha a banana, gente Olha a banana Olha a textura Tá aqui pra vocês o vídeo, tá? Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Dê seu like aí Pra saber que vocês estão gostando do vídeo, tá? Estão gostando da culinária nova Que está voltando Certo? E se inscreve no canal E ative o sininho Pra que o YouTube Ele avise que tem vídeo novo Da Lili Toda semana Tá? E esse foi o nosso Bolo de banana Com aveia Pra vocês E aí Bebe, girl, you're so damn fine Não, 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 não